Planejamento. Eu trabalhei muitos anos em análise de planejamento, Coppel. Em outras empresas, teve uma que o cara... que eles queriam que eu fizesse uma numerologia lá para dizer de fato o que iria acontecer. É repetir e insistir que era uma arte o futuro e não propriamente uma ciência. É que nem meteorologia. É muito mais fácil explicar o que aconteceu do que dizer se semana que vem vai chover tanto ou quanto aqui em Curitiba. Até nas plantas a gente faz trabalho. Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer certas coisas e depois dá tudo errado. Estamos no dia 25 de outubro do fatídico ano de 2020. planejar o que para o final do ano? Como? Quanto? Onde? Quem? De que jeito? podemos ser otimistas. E razões para isso não faltam. Fake ou não, a gente vê notícias, às vezes até mirabolantes em relação a vacinas, a remédios e coisas assim. Mas o mundo está evoluindo e graças à tecnologia atual a gente pode até ser otimista. Bastante otimista. Mas, de qualquer forma, a cautela é importante. Nós não temos como fazer afirmações grandes. Até porque é o caso do final do ano. As festividades de final de ano serão festas mascaradas, né? Mas que máscaras? Onde, como distanciamento social, a gente pensa, né? Temos que cuidar disso e daquilo. Até o trânsito. A flexibilização de regras de trânsito, as rodovias criaram, pioraram as condições de viagem, muito. Ah, os governantes e seis estatísticas. Para nós é sobrevivência. E eles, o presidente da república não viaja de carro, de passeio, né? Ele viaja de avião. Helicóptero. Ah, cheio de segurança. Eu quando estava lá, logo no início do meu mandato como presidente, a primeira viagem que eu fiz, eu saí. É um carrinho que eu não queria saber de pompa e circunstância. Quando cheguei em Campo Morão, tinha lá... Relações Públicas estava brava, porque não tinha uísque para mim. Digo, ah, mas que que é isso? Não. Porque sempre que o pessoal vinha aqui, havia uma série, né, uísque. Eu digo, ah, isso é gozação, né? Eu sou um funcionário da Copel, o dono. Eu não disse exatamente isso, com certeza. Mas, aí eu comecei a ver as diferenças brutais entre o Olimpo e a Terra. E elas continuam existindo. Então, nós que estamos aqui andando, nesse... Terra Brasilis, né? Fazer o quê? Como, né? Nós não temos as facilidades dos pés grandes. A eleição do nosso presidente até transformou um capitão em marechal, praticamente. E os seus filhos e amigos e mandando mais do que o alto comando do exército, pelo jeito. Pensando na última crise que nós estamos passando. Então, é assim, nos Estados Unidos, o Donald Trump quer nem saber da Constituição. É uma... Ética pra quê? A vida dele é... É uma demonstração óbvia de que ele é o pior tipo de capitalista que o mundo pode mostrar. Ele virou presidente dos Estados Unidos. Não sei se ele ganhou ou perdeu com isso. Mas, de qualquer forma, estamos num ano... 2020. Talvez esse número entre para a história daqueles que gostam de numerologia. Como o ano do cão. Do pior cão. Nós somos frágeis em relação à realidade dessas elites. Então, nós temos que tomar cuidado. Planejar tudo com muito cuidado. Colocando com muita clareza quais serão as nossas prioridades e desejos de final de ano. Que tudo se realize da melhor maneira possível. Beleza no novo.